Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo o meu lugar Vejo o meu sim aqui Consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou um nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz Não tenha medo Para de chorar Me dá a mão Venha cá Vou proteger-te De todo mal Não há razão Pra chorar No seu olhar Eu posso ver A força pra lutar E pra vencer O amor nos une Para sempre Não há razão Não há razão Não há razão pra chorar Não há razão pra chorar Não há razão pra chorar Pois quando o destino Vem nos chamar Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Nós vamos provar que No meu coração Poco em cima Verá Céu Aonde quer que eu venha O meu coração Vai estar Aqui Aqui Para sempre Para sempre Eu me encontrarei Vou vencer distâncias Não praquejarei Nada é pior Nesse tal lugar Onde vou parar Eu sei Que a minha Vida Ficará Melhor Eu viajarei Vou vencer distâncias Sei que chegarei Com o meu suor Nesse tal lugar Vou vencer distâncias Eu sei que Pra minha vida Eu sei que Meu coração Vai sempre Melhor Amém.